A semana do microempreendedor individual começou desde o dia 13 e vai até o dia 17. Pra nos dar mais informações, nós iremos conversar com ela, a Priscila. Priscila, você já nos dá sempre informações aqui no Viver Bem. E aí, qual é a programação dessa semana? Tem muita coisa para o empreendedor individual, né? Tem. A programação tá bem extensa, né? A gente montou esse ano algo assim com coisas diferentes mesmo. São assuntos que a gente vê que as pessoas têm interesse, né? Então, desde aquela pessoa que ainda quer se formalizar, quer registrar a empresa e ainda precisa de informações, nós temos palestras, como por exemplo vai ter uma agora às 9 horas, que trata a questão do registro, da formalização. Vai ter uma com o INSS, né? Que vai tratar a questão dos benefícios previdenciários, né? exclusivamente em relação a isso. Então, quem tiver interesse de saber, pode vir nos procurar e fazer a inscrição. Hoje à tarde vai ter um seminário que trata a questão do acesso a crédito. Então, como pegar crédito, o que é que precisa, quais são as linhas disponíveis para o microempreendedor individual, quais são os bancos, né? Então, vai ter um consultor financeiro do SEBRAE, vai ter a participação dos bancos federais parceiros do SEBRAE. Então, tem uma programação bem completa mesmo, para quem quer se registrar como MEI e para quem já é MEI. E parece que vai ter também umas palestras, oficinas, para a pessoa aprender a cuidar melhor do dinheiro da sua empresa. Vai ter? Tem. Além dessas de orientação, como eu falei, tem as oficinas, que são oficinas de 4 horas, e algumas delas com alguns temas de gestão. Então, tem uma oficina na parte de gestão financeira, né? Que é a oficina sei controlar meu dinheiro. Primeiro, trata a questão do como fazer um livro caixa, como controlar contas a pagar, contas a receber. Ontem, nós tivemos uma oficina de vendas, né? Que tratou a questão das técnicas de vendas. Nós vamos ter uma na parte de empreendedorismo, né? Que trata a questão do planejamento da empresa. Vai ter uma na parte de trabalhar em conjunto, a questão do cooperativismo. Vai ter uma, inclusive, para quem trabalha no ramo de alimentação, tá? Que trata a questão da manipulação de alimentos, a questão da legislação da Anvisa, tá? E lembrando que todas elas são gratuitas, né? Então, é uma boa oportunidade para quem tem empresa, para quem quer ter empresa, se capacitar. Essa no ramo da alimentação é importante para a pessoa que tem um restaurante, que tem uma lanchonete ou que vende mesmo ambulante na rua, né? É, porque, assim, a legislação que a Vigilância Sanitária fiscaliza, enfim, a legislação da Anvisa, ela é igual para todos, desde aquele pequenininho, né, que fabrica salgado, que vende salgado na rua, até o restaurante, né? Então, a pessoa, ela tem que ter o mínimo de conhecimento para poder trabalhar nessa área. Porque a área de alimentação é uma área que exige muita responsabilidade até, né? Então, por isso é que o SEBRAE, inclusive, com parceria com a Prefeitura, com a Vigilância Sanitária, está com essa proposta de capacitar o pessoal especificamente nessa área de alimentação. Nós sabemos que o mundo digital está cada vez tomando conta do mundo, né? Vocês terão palestras também que irá orientar as pessoas sobre isso? Teremos. Como você falou, realmente é um tema novo, aliás, né? Só que a gente vê, a gente percebe pelos atendimentos que a gente faz no SEBRAE, que muitas pessoas já têm interesse em ter mais conhecimento sobre esse mundo digital, a questão do e-commerce, de como criar um site, de vender pela internet, enfim. Nós teremos, na sexta-feira, uma palestra pela manhã e uma oficina à tarde, que vai tratar essa questão dessa parte de empreendedorismo digital e o Canvas, né, que trata a questão de negócios inovadores. As pessoas que querem participar, os empreendedores que estão em casa, assistindo Viver Bem, tem que pagar? Como é que é? Tem que fazer a inscrição aqui? Tem que fazer a inscrição porque são vagas limitadas, mas não tem pagamento nenhum para nenhum desses eventos que vão acontecer essa semana, tá? Então, é tudo gratuito, mas precisa que a pessoa entre em contato com o SEBRAE, né, ligue aqui, 3414-6100, ligue no 0800 do SEBRAE, que a ligação é gratuita, 0800-570-0800, ou venha aqui e faça sua inscrição para poder garantir a vaga. A programação está acontecendo das 8 da manhã até 17 horas? Até as 18, né, isso. Porque como as oficinas são de 4 horas, então os dias que tem oficina, começa às 8, vai até o meio-dia, ou às 14, vai até as 18. E as palestras costumam ser de 1 hora e meia, 2 horas. Como você falou na questão da área digital, parece que tem uma consultoria, como é que é? Tem, inclusive, aos microempreendedores individuais, muita gente nem sabe, porque a consultoria do SEBRAE para o MEI, a grande maioria é gratuita, né, então, a pessoa registrou uma empresa, abriu uma empresa e tem alguma dificuldade, seja, ah, eu quero criar um site, eu quero a ajuda do SEBRAE para poder fazer a criação desse site, nós temos consultores nessa área, ou então, não, eu trabalho no ramo de alimentação e eu preciso que um engenheiro de alimentos me auxilie na minha empresa, também nós temos consultores na área de design e outras, diversas consultorias, e a grande maioria para o MEI é gratuita, é só nos procurar e solicitar, né, de acordo com a sua necessidade. Participar dessa semana, né, que tá um arraso. Com certeza, participar, venham, né, garanta a sua inscrição, garanta a sua vaga, porque tá bem interessante.